Eu abri esse vídeo hoje apenas para beber água, para mostrar para você que você não pode ficar sem beber água. Não esqueça de beber água. Olha, um copo de água, um copo com água, como é que a gente diz, Valente? Um copo com água. Um copo com água. Porque o copo não é de água, né? Então, um copo com água fria, assim que você acorda. Menino faz a diferença. É bom para tudo. Coisa boa, né? E de graça. Bom, não é de graça, né? Porque a água está bem meio castigadinha, né? Então, gente, meu nome é Eliane. Começando mais um vídeo para o nosso sábado. Hoje vai entrar em tempo real. E eu estou aqui tirando essas roupas desse varal. Porque, gente, tem andado garoando, né? Andado não. Garoando sem andar mesmo, né? O tempo, né, Bisa? O tempo está assim. É instável. E aquele que não é inscrito, se inscreva, por favor. Peca aí um like, né? O avião. Não tem a mãozinha assim, ó, para cima. Tchau, avião. Vai com Deus. E aí, você deixa aí o seu like. Compartilhe. Eu tenho a palavra compartilhar. Pronto. Agora, olha, um dia desse eu contratei essas maritacas. No outro dia, quando eu cheguei lá embaixo, né? Lá no pátio, elas não estavam. Hoje elas passaram para dizer, hoje, né? Vou provocar. Aí, você deixa aí um like. Compartilha na palavra compartilhar. Mostra aí para tua sogra, para teus parentes, para o vizinho, para todo mundo. Se pelo menos um já se inscrever no canal da Bisa, já funcionou, já valeu, né? E também deixe um comentário, né? Eu, ô, gente, para falar no comentário, gente, como eu fico, chega, os meus olhos se alegra, né? Eu sorri pelos olhos quando eu leio os comentários de vocês. Coisa mais linda, né? Eu também amo vocês. Vocês também mudaram a minha vida, né? E hoje eu quero falar, eu quero mandar um recado para o pessoal do YouTube. Eu não sei realmente quem é, né? Quem toma conta, quem é o chefe, né? Mas eu quero mandar um recado para você. Eu quero agradecer a você pela pessoa que eu sou hoje. Não, primeiramente a Deus, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus. E segundo, a você. Porque hoje eu quero conversar uma coisa com vocês. E vocês deixem aí nos comentários se vocês, alguma de vocês já foi como eu, né? Gente, eu, como era, como era a Bisa? Eu vou dizer. Quando eu era pequena, lá em Barbacena, eu corria quando eu ficava sabendo que ia chegar gente. Sim, eu parecia mais um bicho do mato, né? Cadê minha Cacau, que não está aqui para participar do vídeo? E era, gente. Eu tinha vergonha do povo. E assim eu fui. Eu era, né? Aí eu cresci, né? E cresci, e cresci, e cresci, e cresci, né? Gente, deixa de graça. É só para você dar risada, gente. Para alegrar seu sábado chuvoso. Apesar de lá em Maceió, né? A minha amiga, né? Diz que está um calor de torar, né? Mas aqui está frio. Aí, gente. Deixa eu parar de dobrar a roupa e vou falar. Eu me atrapalho e não falo. Eu era assim. Um tipo de pessoa. Olhem só, prestem atenção. Se algum de vocês... Como é que diz, Monejo? Se identifica. Se identifica. Se identifica comigo. Meninos, falem com isso. Aí, né? Olha, eu era assim. Eu fui crescendo, e crescendo, e crescendo, né? E vocês sabem como é, né? A gente fica meio envergonhado. A gente não, eu era, né? Era envergonhada. Eu tinha vergonha de tudo. Eu tinha vergonha do povo olhar para mim. Gente, era uma luta isso. Você sabe o que era para mim descer a escada? E... Tipo assim. Quando as pessoas olhavam, Um menino, uma pessoa adulta, me olhava, Eu já pensava assim, Como ele está dizendo, Lá vai o, né? O tambor, lá vai a bola, já vai. Né? Eu pensava assim. Eu, praticamente, Eu lia o pensamento da pessoa. Aí, um menino contava uma piada para outra. Aí, eu, pronto. Está mandando de mim. Né? Está rindo de mim. E assim, eu fiquei. Vocês já viram o que é que a pessoa bota no cavalo? Não bota um negócio assim, né? Para eles olharem só para frente. O cavalo, acho que não olha para o lado não, né, gente? Então, mas eu vou dizer a vocês, né? Aí, era assim que eu era. Essa era a bisa. Eu acho que eu tinha dois negócios aqui. Um de um lado e do outro. Eu não olhava para o lado. E outro. Um aqui abaixando para eu olhar para o chão. Gente, eu estou falando sério. Isso é sério. Isso é doentio. Eu era doente. Eu era doente e não sabia. Eu não sabia que existia essa menina alegre, feliz, que hoje divirte você, faz você dar risada. Eu fui sempre meia palhaça. Fui, né? Com as minhas amigas. Mas menino, para você conseguir uma amizade comigo, era uma coisa tão difícil, né? Porque eu era assim, meia, né? Problemática. Então, gente, eu nunca tinha visto que do lado aqui, que aqui dentro do meu prédio, não vou dizer do meu prédio, que é um prédio todo lindo desse, 80 apartamentos, tudo meu. Olha, coisa linda. Eu ia botar o cestudo aqui dentro, né? Dentro do condomínio, né? Sim. Então, eu não sabia que aqui no condomínio tinha aquelas árvores tão lindas. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que eu era assim? Eu não sabia que tinha tanta beleza. Menino, que coisa linda, aquele comboio de periquito, cantando, sabe? Bem cedo, as maritacas, a coisa mais linda do mundo. Você se fechava, né, Bisa? Sim. Eu era fechada. Se você tá assim, com uma Bisa, saia dessa casca. Sabe? Abre os olhos. Pra vida. Saia do casul. Vá viver sua vida. Você é uma borboleta, não é mais a lagarta. Tá? Hoje eu sou uma borboleta. Olha, bicha colorida, né? Então, gente, eu saía. Eu não via que o condomínio era bonito. Eu não via aquelas árvores, a coisa mais linda do mundo. Aquelas avesinhas que estão assim, de carreirinha, foi minha amiga Ana, que virou uma estrelinha. Né? Ela é outra história, né? Outro dia, eu posso até contar, né, claro, com a autorização das meninas, né, das filhas dela. Ela tomava conta aqui do prédio, era minha amiga. E ela plantou todas essas plantinhas, que hoje estão enormes. Vocês já viram que coisa mais linda? Que coisa mais linda, Cacau. Não acredito que você está fazendo o número dois na hora do meu vídeo, não. Então, gente, eu não via. Eu não via simplesmente porque eu não olhava. Eu não olhava, eu só olhava assim, ó. E aquele cantinho da frente pra não levar uma cadeira capaz de tropeçar. Sabe? Tropeçar na minha própria vergonha. Vergonha do quê? Do que que eu tinha? De ser gordinha? Sabe? Cada uma pessoa tem seu jeito de ser. Uns comem que só a beleza. E não engorda de jeito nenhum. É aquilo, a gente tem que aceitar a nossa vida como a gente é. Mas eu não aceitava não, gente. Eu não aceitava não, eu me envergonhava de tudo. Outra coisa, né? Que eu não falava com o povo. Então, o povo daqui era metido. Não, doida era eu, né? Doida de avô a pé de avião. Pois se eu não dar um bom dia pro povo. Certo, gente? Eu não falava com as pessoas. As pessoas não são medida. Era eu que era tentando as ideias. Né? O que você tá fazendo? Você tá desdrogando o que eu coisei. Você se fechou pro seu mundo, né? Sim. Aí me chamavam pra igreja. Um pra igreja. Eu ia pra igreja. E aí eu me sentava ali no banco. Prestava atenção no culto. Porque tem uma coisa que eu sou. Eu não gosto de chegar na igreja atrasada. Sabe? Quando já tá lá pro meio. Eu gosto de chegar antes da oração. Chegar do começo. É uma coisa minha. E aí sabe o que eu fazia, gente? Quando bem não terminava, dizia amém. Né? Eu ia me embora. Pegava minha bíblia. Botava debaixo do braço. E desaparecia no caminho. Ia-se embora. Eu não falava com o irmão. Eu não cumprimentava o irmão. E aí eu pensava bem assim. Olha só. Presta atenção. Nossa. O povo tem aqueles grupinhos, né? Eles fazem aqueles grupinhos. Eles conversam. Dão risada. No final do culto. Eles não conversam comigo. O que tem de errado? Eu já sei. É porque eu sou gorda. Eu sou muito gorda. É por isso que o povo não conversa comigo. Não, gente. Eu era que era doida. Terminava o culto. Eu botava a bíblia embaixo do braço. E ia-se embora. Sabe? Eu ia pra casa. Não dava a chance, né, bicho? Eu não dava a chance de uma pessoa perguntar. Como foi sua semana, irmã? Foi tudo bem? Sabe? De dar um abraço. Vem cá. Né? Eu ia pegar uma irmã. Dá aqui um abraço. Né? Calma, Cacau. Né? Dá um abraço. Dá um cheiro. Porque naquele tempo a gente podia que... Não tinha pandemia. Não tava na pandemia. Mas eu não fazia isso. E quanto você perdeu na bíblia? Eu me excluía. Eu me excluía. Não era o povo que tava fazendo isso comigo. Eu acho que o povo olhava e dizia, essa mulher é muito metida. Não é a vez da gente pensar assim? Dá uma olhada se a tua irmã, dentro da igreja não tá precisando de um abraço. Ou pelo menos de um carinho, de uma conversa. Porque às vezes, ela tá com a roupinha mais velha. É que ela tem, né? Né? E ela se sente envergonhada, um pouco excluída. Né? E às vezes não é, gente. Não é que ela é metida. Não é que ela é isso, aquilo outro. É vergonha. Eu não sei o que tinha em mim. Sabe? Era muito estranho. Muito estranho. E quem me acordou? Quem me levantou? Né? Abaixo de Deus, né? Porque primeiramente Deus foi o YouTube. Foi esse, né? Como é? Esse aplicativo, né? Essa plataforma. Essa plataforma. Que deu chance a muitas pessoas. Né? Pra se expressar. Pra conversar. E é o que aconteceu comigo. Isa, lembra até que você orava bem baixinho. Sim. Eu não deixava ninguém ouvindo eu orar. Hoje eu tenho satisfação e prazer em orar. Né? Eu tenho prazer. Quando você me pede. Bisa, ore que eu tô com dor de ouvido. Com dor de dente. Com alguma coisa, né? Assim. Sim. Você que tá achando pela primeira vez, não sabe? Eu tenho um vídeo de oração às 20 horas. Onde eu oro por você. Também lá no Instagram. Quem me pede, né? Eu respondo. Tem uma moça que fala comigo. Pera, deixa eu me lembrar como é o nome dela. Ela fala assim. Bisa, eu não acredito. Que a senhora fala comigo? Oh, meu Deus. É. Ela já falou duas vezes, Né? Eu não acredito, Bisa, que a senhora fala comigo. Eu digo. Eu falo, mulher. Eu falo. Eu respondo. Eu não respondo todo instante, toda hora. Porque não dá, né? Eu sou só uma. Mas sempre que dá, eu respondo sim às pessoas. Eu tenho educação. Graças a Deus. E hoje, como você se sente, Bisa? Hoje eu me sinto uma princesa. Hoje eu me sinto... Não vou dizer uma rainha, não, né? Eu me sinto uma princesa. Que é mais nova, né? Eu me sinto uma princesa, que é mais nova, né? Então, eu me sinto feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz, realizada. Deus me deu, e o YouTube, de presente várias pessoas. Gente, vocês sabem o que é 3 mil, 4 mil pessoas, 5 mil, ver um vídeo seu. Ver você brincando, sorrindo, se alegrando. A gratificação que é. É assim que eu me sinto. E outra coisa. Eu era excluída. Ninguém gostava de mim. Olha, eu enfiei tudo isso na cabeça. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. O povo tem raiva de mim. Se eu entrar no carro dos outros, eu vou quebrar. Menino, pelo amor de Deus, quanta coisa eu botei na cabeça. Foi muita coisa. E tudo pra destruir a minha pessoa. Né? Era uma coisa de louco. Né? É tanto que eu sou uma pessoa que eu gosto de receber. Isso eu tenho até hoje. Sabe quando a pessoa vem na minha casa, eu ter prazer de oferecer, de servir o melhor que eu posso fazer. Fazer um doce, né? Assim, é pra oferecer pra pessoa. Mas já quando as pessoas me chamam pra casa, eu já não sou muito chegada. Você é uma boa anfitriã, né? Né? Assim, porque eu não era muito chegada em ir pra casa dos outros. Eu ficava meio assim, gente. Toda trollada. Eu vejo os outros. Ó, gente, hoje, tipo assim, se eu for na sua casa, com certeza eu vou, eu digo, eu vou fazer a comida. Diga aí o que é que tem pra não ir fazer, né? Eu vou fazer a sua comida, vamos lavando a louça, vamos tal coisa, vamos conversando, brincando. Antes não, eu me fechava pra tudo. E não era que eu era uma pessoa ruim. Eu era uma pessoa doente. Doente da cabeça. Doente. Posso falar uma coisa, Bisa? Olá, pessoal. Rapidinho. Quando eu trabalhava pra fora, eu falava assim... Não chamava de Bisa, porque pra mim é a Eliane conhecida, eu vou chamar ela de Lee. Eu saía pra trabalhar e quando eu voltava, ela ainda estava de pijama. Eu falava assim, mulher, se troque. Mas eu não vou sair de casa. Pra que eu trocar o pijama? Não é isso, Bisa? Aí lascou-se, foi tudo, né? Então, gente, eu era assim. Eu era essa pessoa. E a gente não deve fazer isso com a vida da gente. É por isso que eu digo pras pessoas que eu conheço, que eu já tenho mais intimidade, que conversam comigo. Porque eu digo conheço, gente, assim, na internet, né? E aí eu dou conselho. Parem com isso. Passo um batonzinho. Vocês sabem por que eu passo um batonzinho? Não é que eu queira me amostrar, não, gente. Sabe? Nem caçar assunto. Né? Se eu tivesse um rabo e rosadinho, mas não é. Um bichinho que tá amarelo, sabe? Pálido. É, pálido. Aí eu passo um tiquinho, só pra dar uma cozinha, né? Pra ficar assim mais, né? Mais roxê, mais leitinho, né? E pra falar em roxê, que ontem foi dia do nordestino, né? Parabéns pros nordestinos todos, né? Parabéns. Eu sou paulista, mas eu digo parabéns. Você é o que, Ibiza? Eu sou nordestina. Com muito orgulho. É, com muito orgulho. Então, gente. Esse é o meu vídeo de hoje. Procure, se você tem algum problema, que nem a Ibiza. Tomara que não. Não seja doido que nem eu, né? Mas, procure se enturmar mais. Olha, um bom vizinho não precisa estar dentro da casa do outro. Mas, gente, é tão bom de vez em quando você jogar a conversa fora. Aqui, que nem nós, né? A verrodeixo ali embaixo, conversa um pouquinho com as meninas. Eu subo, eu já sou outra coisa. Eu tô ali com uma coisa boa, né? Você conversa. Mulher, tu viu o preço do gás? Mas, menina, tu viu o preço da luz? Agora, sério. Gente do céu. Aumentou demais, né? Gasolina, nem se fala. Bom, não tem um carro, né? Mas, mesmo assim, eu me preocupo, né? Porque é tudo, é a carestia, né? No mundo. Então, gente, é isso. A gente conversa, se anima, né? Fica sabendo das coisas, né? Não é obrigado você viver totalmente dentro da casa um do outro. Ó, gente, pra quem tá preocupado com o Ivoneide, deixa eu mudar de assunto aqui um pouquinho, né? E vou falar. Ah, Ivoneide, ontem, foi sexta, né? Sim. Ficou com muita dor de cabeça. Ficou um pouco zonza, né? E eu disse, ó, Ivoneide, quer saber de uma coisa? A pressão alta. Eu digo, vamos de novo pro médico. Sabe por quê? Porque nós ficamos sabendo ontem, que como segunda-feira é feriado, o que aconteceu, o Ivoneide não vai fazer. Só no dia 18. Eu digo, Ivoneide, não tem condições de ficar com você sofrendo até dia 18. Bora pro médico. E ali chegamos no hospital, ela foi, conversou com o doutor, e antes de nós sair de casa, porque é verdade, antes de você sair, diga, Jesus, embora comigo. Senhor, vai na frente. E se por acaso você for no médico, diga, Senhor, prepara um bom médico. Uma pessoa boa, que me atenda, né? Com educação. E seja uma pessoa humana, né? E aí, gente, aquele médico foi maravilhoso, como a gente pediu. Antes de sair, nós abrimos a porta e oramos pra poder ir. E aquele médico pediu uma tomografia pra Ivoneide, porque, sinceramente, gente, eu tava assim, com a pulga atrás da orelha. E a gente tava meio pensateu. Digo, menino, será que essa menina tá tendo um derrame, uma coisa assim, né? Ou tem alguma coisa na cabeça, misericórdia, que eu não quero nem pensar? Não deu nada. Glória a Deus. Na tomografia, não deu nada. É apenas estresse, como o médico disse, né? Pós o vírus. Então... Porque muita gente tá assim, Risa. Ela vai tomar uns remedinhos, né? Um sossega-leãozinho, né? E vai ficar boa, com fé em Deus, nosso Ivoneide, né? A gente precisa, canal de história de uma vida nova, né? Ele não é completo se não tiver Jorge e Ivoneide. E agora Cacau, né? Eu esqueci disso. E obrigado a todos vocês pela preocupação. Pelas orações, né? Pelas orações. A Melisulam, que orou muito. A irmã Adriana. A irmã Geralda. Irmã Júlia. Irmã Adriana de Indaiatuba, né? A irmã Geralda de Minas. Né? A irmã Júlia. Irmã Maria de Betim. E todos que... Todos, todos. A irmã Nete. A minha jogada Nete. Gratidão. Todos que oraram por nós, pela Ivoneide, né? Gratidão, gente, a todos vocês. E agora, né, Bisa, a gente... Igual eu falei pra Bisa. Eu queria fazer esse exame pra tirar qualquer dúvida. E graças a Deus não tenho nada grave. Coisas que a gente pode tratar, né? É verdade. Logo mais, gente, assim que o meu Senhor me autorizar a dizer pode, eu tenho coisas ainda pra contar pra vocês. Então, sigam o nosso canal, sempre deixando um like. Assiste até o final. Assiste até o final. Deixem um... Toque no sininho pra receber os novos vídeos. Não pule os anúncios. Todos os dias, né? Às 16 horas. Às 16 horas eu solto um vídeo só no sábado, que eu coloco a uma da tarde, né? Mas, durante a semana, 16 horas tem o vídeo. Às 20 horas, um vídeo de oração. E compartilhe também, pessoal, o vídeo de oração, que também é um vídeo, que tem anúncios, que precisa tocar no sininho e por aí. Sim, e ajuda. Ajuda o canal a crescer. O compartilhamento ajuda o canal a crescer, tá bom? Agora, gente, eu vou ler os nomes de vocês, né? De que tá ali. Pra mandar um cheiro, um beijo, um arrojo pra todos vocês. E mesmo assim, glória a Deus por isso que não deu nada de grave na tomografia. Continuando por nós, né? É, e o médico disse que como ela tá com um pico de estresse muito elevado, é por isso que a pressão não abaixa. Isso. A pressão não é uma coisa. Então, ela vai tomar esse tranquilizantezinho, né? Esse negocinho aí, né? Eu não sei como é o nome. E pra tranquilizar e modificar, ela dormir direito, né? E tudo mais. Todo mundo fica reclamando do beijo. Menino, quando não vai num dia, vai num outro. Quem tem eu? Lá no WhatsApp, diga, Bisa, mande beijo. Porque aí eu mando, eu peço, mando não, que história de manda essa. Eu peço pra Ivoneira anotar ali no caderno, tá bom? E você também que quer o seu beijo. Gente, a verra pessoa, é muita gente. Se eu pudesse abraçar vocês tudo, botar tudo nessa caixinha, olha. E ficar... Mas eu não posso, gente. Vocês são muito, né? Então, hoje é o aniversário da dona Deda. Dona Deda é a mãe da Mer-Sulam, né? Do Pernambuco. Avó do Josias. Gente, ela fez aniversário ontem. Mas como eu não sabia, eu tô mandando hoje. Parabéns, dona Deda. Feliz aniversário. Que Deus aumente os seus anos na Terra. Com muita saúde, paz e alegria. Com essa família linda aí todinha Maria Nilza de Goiás Loi de Albuquerque Regina Batista Laís de Santa Helena PB É paraíba? Isso Antônia Nardim Bota o nome todo Marimê Lézalinha Maria das Né Maria Laide Silvana Circo Maria Tereza Leite Simone Varanda Marisa Guiá Marisa Silva de São Paulo Marisa de São Paulo, minha amiga Helena Silva Eva Morim Penha de Caruaru É cada brinde que eu tenho, só Deus Adriane Claudemi De Indaiatuba E oi Um beijo a todos vocês Um beijo Para a irmã Júlia Gente, para todos vocês Deus abençoe todos vocês Rico e poderosamente Obrigado Não saia Não termine de assistir esse vídeo Sem deixar aquele like Vai até ver se você esqueceu Tu esqueceu Eu vou menino Bora lá Vamos lá Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL